Boa noite amigos, amigas, mais uma quinta-feira, mais uma live do Evangelho aqui no Grupo Espírita Paulo Estevam, uma grata satisfação mais uma vez estar aqui com vocês para falar desse Evangelho que nos transforma a vida, nos revela a existência E já tem muita gente entrando, a Marta Nilma, Marta Lima quer dizer, a Rosângela Rosa, a psicóloga, eu psicóloga, Rosângela, enfim Tem muita gente, eu estou enxergando um pouco ruim Aljada, Vinícius, Marilda, Eliane Lessa, minha amiga, minha irmã, beijo no teu coração Ivna, André, André está entrando, Oliveira, enfim, muita gente já está entrando para participar desse Evangelho Que esse Evangelho hoje promete como sempre Todas as quartas-feiras, todas as quintas-feiras e toda sexta-feira Vocês têm um encontro aqui com uma programação espetacular de boas reflexões Desde o Evangelho até a palestra de toda sexta-feira Que o Grupo Espírita Paulo Estevam sempre disponibiliza Para que a gente possa fazer as melhores reflexões Muito bom Esperar um pouco mais Para que as pessoas possam chegar Nildo, Otávio Raimundo Camila, está chegando, boa noite Daniela Elianda Cláudio, Vitor Boa noite a vocês A minha amiga Glaucia Beijo no seu coração, Glaucia Muita gente Hoje o nosso Evangelho fala sobre julgamentos Você é um bom julgador? Aliás, julgamento a gente nem deve fazer, né? Vamos lá? Vamos começar o nosso Evangelho Vou fazer aqui os avisos normais Tá bom? Essa musicazinha no fundo aí Música de Francisco de Assis A oração, que para mim é um grande mantra A oração de Francisco de Assis Vou colocar aqui o fone Para a gente poder se comunicar melhor Ok? Pronto Me escutam bem? Dá para fazer um assim, um legal Para dizer que me escutam bem? Tá todo mundo me escutando bem? Ok Pronto Hoje o nosso Evangelho Ele fala do capítulo 10 Do item 11 até o item 13 Não julgueis para não serdes julgado Atire a primeira pedra Aquele que estiver sem pecado O Evangelho hoje promete Amanhã, como sempre Toda sexta-feira Nós temos uma belíssima palestra Amanhã O nosso amigo Rogério Vasconcelos Vai fazer A palestra Da sexta-feira No Grupo Espírita Paulo Estevam E tem um título Enfrentando os seus medos Acredito que A gente Por estarmos Nesse processo de pandemia Tem muita gente com medo De ser contaminada Tem muita gente que Que está isolado E isolado por medo E o Rogério Ele vai falar Sobre esse enfrentamento Enfrentar os seus medos Amanhã Mais uma palestra Imperdível Aqui no Grupo Espírita Paulo Estevam Mais uma vez Eu quero pedir Não só pedir Solicitar Enfim De coração A ajuda de vocês Para o Grupo Espírita Paulo Estevam Quem quiser doar Pode ir lá no JEP No site www.jep.org.br E clica lá Em quero doar E você vai fazer Uma grande ação Doar Para que as casas Que fazem parte Do Grupo Espírita Que o Paulo Estevam E o Paulo Estevam Possam continuar Ajudando Muitas pessoas Nós ajudamos Muitas pessoas E essas pessoas Precisam de nós E nós precisamos De vocês Então A sua doação É muito importante É fundamental É fundamental A sua doação Como sempre Eu gosto De ler Uma psicografia Sobre o tema E eu venho Trazer aqui Uma psicografia De Emmanuel Do livro Algo Mais Psicografada Por Francisco Cândido Xavier E diz assim Se te decidires A praticar Compreensão Adianta-te-as Consideravelmente No caminho do amor Em direção A paz Que se te fará Suporte A felicidade Para isso É imperioso Te situite No lugar Dos outros De modo Que não Percas tempo Com qualquer Julgamento Leviano Capaz de arrojar-te Complicações E enganos Por vezes De lastimável E longa duração Se te observares Na condição Do agressor Imagina Qual valioso Se te faria O perdão Daquele Que a quem Houvesse ferido Após reconheceres Que te desmandaste Um momento Em desequilíbrio E loucura Fosses A pessoa Encarregada Em penúria E doença E saberias Desagradecer Os gestos Espontâneos De quem Doasse Alguns minutos De reconforto Leves migalhas E auxílio Caso Te visites Caso Te visses No lugar Da pessoa Caída Em tentação Reflete Se poderias Haver resistido Com mais eficiência Ao assédio Das sugestões E felizes E se Tivesses Na posição Daqueles Que controlam A fortuna Ou poder A influência Ou autoridades E examina Por ti mesmo Qual seria O teu comportamento Colocando-te Na situação Dos companheiros Em lágrima Que virão A partir De entes Amados Sobre a neblina Da morte Mentaliza A extensão Do sofrimento Que te Dilapidaria O coração A perder A companhia Daqueles Que mais Amas De quando A quando Sujeita-te No silêncio Aos testes Dessa natureza Dialogando Intimamente De ti Para contigo E descobrirás Em ti As fontes De renovação Espiritual Que te Nutrem Os sentimentos Com novos Princípios De tolerância E humildade Realmente Advertiu-nos Jesus Não julgueis Para não Ser de julgados O divino Mestre Entretanto Não nos Proclamou Impedido De julgar A nós Próprios De modo A revisarmos Nossos Ideais E atitudes Colocando-nos Finalmente A caminho Da própria Sublimação E aí A gente vai Falar Sobre julgamento Quem nunca Julgou Quem nunca Teceu um comentário Um comentário Que eu posso Aqui afirmar Infeliz A respeito De algum Procedimento Que na nossa Visão Foi equivocado Do nosso Irmão Eu fico Pensando A respeito Dos julgamentos Quantos julgamentos Eu já fiz Na minha vida A respeito Das pessoas A respeito Também De mim Mesmo Eu sempre Pensei Que o Bom Senso Esse Bom Senso Que René Descartes Diz Que todos Têm Bom Senso E eu até Tirei Essa Fala De René Descartes E achei Muito interessante Que ele Diz assim O bom O bom Senso É a coisa Do mundo Mais bem Distribuída Todos Pensamos Tê-lo Em tal Medida Que até Os mais Difíceis De comentar Nas outras Coisas Não costumam Desejar Mais bom Senso Do que Aqueles Que têm Falando Em pequenas Palavras Ele aqui Quer dizer Que todos Se acham Ter bom Senso Interessante Que o IBGE Há um tempo Atrás Ele fez Uma pergunta Das várias Perguntas Dos vários Questionamentos Que as pessoas Que trabalham No IBGE Fazem Quando Abordam As pessoas Nas suas Casas E uma Dessas Perguntas Foi Você é Corrupto? 99,9% Das pessoas Disseram Que não São Corruptos Que nunca Fizeram Atos Corruptos Que nunca Cometeram Corrupção 99,9% E sempre Se colocando Na posição De estar Sempre Correto Porque o Corrupto É o Outro E corrupção Que é uma Palavra Que é muito Utilizada No nosso País Vem De uma Outra Palavra Deriva De uma Outra Palavra Que fala Sobre A Degradação Das palavras Corruptela Eu Degradei As palavras Então Corrupção Fala Da Degradação Da moral Essa moral Que muitos Se dizem Ter E dizem Ter Bom senso E dizem Estar Certos E através Dessa Certeza De estar Certo É que Nós Julgamos As pessoas Olha Se todos Acham Que são Corretos Quem é Que está Errado Quem é Que comete Atos Levianos Aquele Diz Que Não é Ele Aquela Diz Que Não é Ela Eles Dizem Que não são Mas Alguém Comete Quem Comete Então Vocês percebem Que o julgamento É muito Daquele Que olha Dentro Da prisma Do seu Conceito Da sua Verdade Como se Nós Fôssemos Donos Da verdade Nós Não somos Donos Da verdade A verdade Para mim Que eu Defendo Pode ser Uma A verdade Que você Defende Pode ser Outra Quem é Que está Certo Quem é Que está Errado E o tão Interessante Disso Que Essa razão Muitas vezes Que nós Devemos Colocar a razão Na frente De tudo Para que Esse bom senso Possa nos Mostrar o caminho Da verdade O caminho Certo A seguir O interessante É que Um filósofo Muito antigo Que descende Há mais tempo Do que o Mestre Jesus Há mais ou menos Uns quatro séculos Chamado Platão Ele dizia Que os julgamentos Todos os nossos julgamentos O crivo Dos julgamentos Verdadeiros Do bom julgamento Sempre vai estar Na razão A razão Que traz A lógica Que traz Pensamentos Racionais A respeito Daqueles Que julgamos Mas Que razão É essa? Que lógica É essa? Que racionalidade É essa? Porque a racionalidade Vem De fracionar De reduzir Como é que Eu posso Reduzir Algum conceito A respeito De alguém Se muitas Vezes Eu não Consigo Descobrir Aquilo que Realmente É verdadeiro Em mim Mas eu Costumo Apontar Para o outro A gente Sabe Que Quando um Dedo Aponta Sempre tem Três dedos Apontando De volta A gente Não pode Julgar As pessoas Porque Simplesmente Nós Não temos A verdade Como domínio E essa Razão Que buscamos Ter Essa razão Ela está Muito Aquém De nós Tem um Outro Filósofo Já agora Do século Dezoito Que se Chama David Hummer Ele Fala Que Platão Está Totalmente Errado Porque Platão Fala De uma Razão Que deve Dominar Os sentimentos Que deve Dominar As sensações Mas Hummer Fala Que As emoções E os sentimentos Dominam A razão Porque Quando nós Vamos julgar Alguém Que gostamos Que amamos Nós sempre Colocamos Um peso Muito menor Nós sempre Suavizamos Esse julgamento Infelizmente A maioria Das pessoas Que nós julgamos A maioria Daqueles Que São Crivados Pelo nosso Julgamento São pessoas Que nós Não gostamos Tanto Por isso Nós Tecemos Comentários Perjorativos Diminutos A respeito Da imagem Daquele Que julgamos Olha o jeito Que ele se veste Olha a maneira Que ele fala Olha o penteado Dele Olha a forma Com que ele Anda Tudo Passa Pelo nosso Crivo Um crivo Que nos Traz Uma verdade Nossa Nós olhamos Muitas Vezes E julgamos Muitas Vezes Aquilo Que Nós Não Gostamos E vemos No outro E percebemos No outro É muito Interessante Isso Então Platão E David Hunter Eles falavam Coisas Completamente Diferentes A respeito Do julgamento Uns pela Razão Mas o que é Razão Outros Pela emoção Que domina A razão Imagina Na época Do Mestre Jesus Imagina Naquela época Que os Povos E a Civilização Judaica Na época Tradicional Fazia Um julgamento Muito mais Mais ferrenho A respeito Daquele Ou daquela Que Estava Dentro Estava Fora Dos Linhames Da Lei Que naquela Época A lei Era um misto De ordenança Social E leis Divinas Imagina Naquele Momento E eu até Tirei Aqui Do dicionário Do que é Lei Para que a gente Possa entender A respeito Do julgamento Naquela época A lei Ela Essa palavra Lei Ela Ela vem Do latim Que fala Que É algo Do verbo Legere Lectrum Verbo Ler É um sistema De regras Que são criadas E executadas Por meio De instituições Sociais E governamentais Para regulamentar Comportamentos É também Definida Como a ciência Da justiça E arte Da justiça Definir comportamentos Arte Da justiça É para isso Que as leis Vieram Para que os julgamentos Pudessem ser Menos Menos Falhos Mas nós sabemos E aí no final Vocês vão observar Que Jesus Pede que não julguemos Porque Nós somos irmãos Mas bem interessante Lá no momento Do Cristo Onde a Torá Era a lei A lei Que regia Todas Toda a sociedade Judaica Na época A Torá Que nada mais Era do que O Antigo Testamento O Antigo Testamento Que era composto Pelos cinco livros Que Moisés Escreveu Que regia Todo o comportamento E aí você Soma Esses cinco Livros E coloca os dez Mandamentos Vai dar aí Mais de seiscentos E treze Dispositivos De ordenança Social Misturados aí Com as leis De Deus Como era isso? Como realmente Julgar De maneira Correta E tinha aí Os intérpretes Da lei Que eram os fariseus Os doutores Da lei Que aplicavam Essa lei E que julgavam As pessoas Mediante A lei De Deus Misto com a lei Dos homens Como era muito complicado Se ter uma assertiva Se acertar Julgando alguém Naquele momento Onde Os apedrejamentos Onde as crucificações Muitas vezes Trazidas Pelo costume romano Também Eram aplicados Naqueles instantes Jesus Mediante Essas leis Ele veio dizer Que não veio Destruir as leis E não veio Modificá-las Está em Mateus Capítulo 5 17 Jesus diz Não penseis Que vim revogar A lei Ou os profetas Não vim Para revogar Vim Para cumprir Então Jesus Mediante Essa justiça Esse julgamento Ele entendia Que as leis Que existiam Antes dele Deveriam ser Aplicadas Leis Fervorosas Leis fortes Para um povo Mais embrutecido Era necessário Que se tivesse Um contexto legal Forte Para dominar O ímpeto Daqueles homens E mulheres Que não compreendiam Muito A lei de amor Essa lei De ternura Que Jesus Simplesmente Veio aplicar Veio aplicar De uma forma Completamente Diferente Em Mateus 5 18 Ele diz assim Porque em verdade Vos digo Que até o céu E a terra Passem Nenhum tio Nenhum jota Se omitirá Da lei Sem que tudo Seja cumprido Ele veio Para cumprir Para cumprir Inclusive Aquilo que Muitas vezes O próprio Cristo Achava que não era justo Cumprir Porque de uma certa forma Algumas pessoas Foram mortas Pelos julgamentos Daqueles que eram Os intérpretes Da lei Os fariseus E muitos de nós Aliás Muito Muito nós temos De fariseu em nós Nós julgamos Toda hora Todo instante Nós julgamos Se o nosso amigo Se o nosso vizinho Se o nosso irmão Se o nosso pai Se a nossa mãe Está certo Está errado E mediante Ao nosso crivo Nós Taxamos E Afirmamos Que O fulano Beltrano Está certo Está errado E nos magoamos Nos ressentimos Nos afastamos Nós De uma certa forma Somos fariseus Ainda Trazemos Esse fariseu Somos um fariseu Da era moderna Infelizmente Esse costume Nós herdamos E é muito difícil A gente se despida Esse costume De julgar as pessoas É muito complicado A gente Porque o crivo Porque o crivo da tua verdade Se mistura com o crivo Da verdade Daquele que grita ser O dono da verdade E aí fica um mar de gritos Um mar de verdades Que não são verdades Julgando pessoas Inclusive inocentes Pessoas que não merecem Pessoas que não merecem Esse julgamento Na passagem De João Capítulo 8 Versículo de 1 a 11 Fala Da mulher Adúltera E essa passagem Uma passagem Fortíssima Uma das passagens Mais emblemáticas Dessa moral do Cristo Jesus recebe Uma mulher Que supostamente Teria adulterado Teria sido Pegue em adultério E na lei de Moisés Algumas penas Eram penas De morte Para o adultério Apedrejamento Que eles chamavam De Esculpir a moral Vamos esculpi-la Moralmente Em praça pública Ou em rua pública Então esse Ato de esculpir Com pedras Em ruas públicas Ou Praças públicas Era para que a sociedade Visse aquele ato E não encorajasse Não se encorajasse E fazer o mesmo Era uma lei de Moisés E os fariseus Os intérpretes da lei Os doutores da lei Eles jogaram Essa mulher Que supostamente Teria sido Pegue em adultério Nos pés De Jesus Já conheciam Jesus E testavam A inteligência O domínio Dessa compreensão Do Cristo Jesus Simplesmente Agacha-se A mulher Decaída no chão Jesus Agacha-se E Como diz Lá em João Capítulo 8 Versículo de 1 a 11 Jesus 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 Risca no chão E simplesmente Fica em silêncio Algumas pessoas Queriam inclusive Até interpretar O que Jesus Estaria escrevendo No chão Mas eu tenho certeza Absoluta Que Jesus Por dominar Todas as leis Por conhecer a lei De Moisés Desde criança Porque naquela época Os talmide Eram os iniciados O judeu criança Aos 8 anos Até os 12 Ele Deveria conhecer As leis De Moisés Deveria conhecer A Torá Os mais notáveis Depois dos 12 Aos 14 Os mais notáveis Iam Para o segundo instante Que era O conhecimento Pela oralidade Dessas leis Que era o Talmud Depois Os mais notáveis Eram escolhidos Para ficar Os pés Dos rapinhos Jesus Como criança Foi até Esse nível inicial Conhecia as leis E antes mesmo De ele ser Ordenado Pelos ensinamentos Da época Ele já Dominava todo o conhecimento Então Jesus Simplesmente Ele escreve A lei de Moisés No chão E quando foi questionado Pelos fariseus A respeito Do apedrejamento A essa mulher Jesus diz Que eles Estariam Aplicando A lei de Moisés De maneira equivocada E quem aplica A lei de Moisés De maneira equivocada Será também Apedrejado E os fariseus Questionaram o mestre Não Nós estamos Aplicando aqui Dessa maneira Da maneira Correta E aí Jesus Asevera Mas tem alguns estudos Que falam isso Jesus Na discussão Asevera Se essa mulher Foi pega em adultério Cadê o adútero Com ela Porque quem Adutera Não adutera Só Quem adutera Adutera com outro O nosso amigo O Severino Ele traz Essa explicação Muito mais Com muito mais detalhes Com muito mais riqueza De detalhes Mas Jesus questiona Os fariseus E faz com que eles Se questionem Realmente Ele está certo Porque quem Adutera Não adutera Só Adutera Com o outro E aí Jesus Questiona Cadê o adútero Para ser esculpido Moralmente Apedrejado Como vocês querem Apedrejar Essa mulher E aí o que Os fariseus fazem Dão passos Atrás E aí Jesus Pega uma pedra E assevera Mas se vocês Quiserem Aplicar a lei De Moisés Errada Peguem a minha pedra Aquele que nunca Pecou Aquele que nunca Cometeu um ato Falho Pode Pode começar A pedrejar Essa mulher E o que foi Que os fariseus Fizeram Dos mais velhos Para os mais novos Jogaram as pedras No chão Porque Primeiro eles Estavam Aplicando a lei Errada Segundo Eles Também já tiveram Momentos Em declínio Dessa moral Já cometeram falhas Já fizeram julgamentos Errados Já pecaram E aí eles Foram E aí eles foram saindo E o que mais É interessante Nessa passagem É que Jesus Agacha-se Acolhe a mulher E faz um questionamento A ela Cadê aqueles Que vieram Para te condenar Por que Que eles Não te condenam A mulher Simplesmente Olha para o mestre E diz Realmente Eles não Me condenaram E Jesus Diz Se aqueles Que tinham O Dever De te condenar Não te condenaram Eu Não te condenarei É fantástico Isso Porque Jesus Quando traz Essa Perspectiva Ele nos Mostra Que ele Por ser Um espírito Crístico Que ele Poderia Sim fazer A condenação Jesus Não condena Jesus Simplesmente A acolhe A compreende Jesus Tem Um Entendimento Completamente Diferente Porque sim Se você Parar Para pensar Na nossa Na nossa geração Se toda Vez Que houver Uma convocação Essa convocação Social Perceba Que toda Convocação Social Em defesa Do bem Se as pessoas Fizeram Uma convocação E Mostraram Que vão utilizar Violência Perceba Que muita Gente se envolve Muita Gente participa Em defesa Do bem Eu vou Eu vou cometer Esse ato Violento Eu vou fazer Isso Eu vou fazer Aquilo Percebam Que tem Muita gente Utilizando Outras Pessoas Em detrimento Essa fala De fazer o bem De ser justo De julgar De maneira correta Mas Venhamos E convenhamos Como é que eu posso Fazer justiça Emprestando as minhas mãos Para um suposto crime Porque Fazer o bem Fazer justiça Atingindo outras pessoas Machucando Outras pessoas Não é fazer o bem Não é ser Justo Correto Aliás Não é utilizar A justiça De maneira correta Muitos Dos nossos Irmãos Se equivocam Porque Eles não se percebem Irmãos E quando eu falo Irmão Eu falo De igualdade Porque nós Viemos Do mesmo Local Nós viemos Do mesmo Lugar Nós somos Da mesma Essência Uns Tem um pouco Mais de adiantamento Moral Do que outros Mas estamos No mesmo Na mesma Faixa Vibracional Esse mundo Nos alberga Porque somos Merecedores Temos méritos E temos deméritos Por isso que estamos aqui Ninguém é melhor Do que ninguém Quem disse que A verdade Muitas vezes Ela precisa De soldado A verdade Sabe o que é Que a verdade Precisa O julgamento Não A verdade Eu estou falando De verdade Sabe o que é Que a verdade Precisa A verdade Precisa É de testemunha Nós precisamos É testemunhar Algumas verdades Que nós não conseguimos Descobrir ainda Nós não precisamos Ser afoitos Ao ponto De sermos Soldados Da paz Guerrilha Pela paz Como em outros Momentos Da nossa Da nossa Existência Como as cruzadas Outras Batalhas Épicas Que utilizavam O pano de fundo Chamado Paz Ou Cristo Para terem Conflitos Mahatma Gandhi Ele disse Que A verdade Ela é um diamante Ela é tão dura Como um diamante Ela é límpida Transparente E dura Como um diamante Mas ela é sutil Como uma flor De persegueiro Olha como é Fantástico isso Essa verdade Que muito nós Achamos Que somos donos A minha verdade Porque não é Verdade tua É a minha Se não for a minha Verdade A minha verdade É que é mais É mais forte A minha verdade É que é mais Verdadeira Ora aí Pérdole Então Fica difícil Hoje Nos colocarmos Numa posição De cristãos Irmãos Quando nós julgamos As pessoas Né Eu nunca Escutei Nos livros Que eu li Eu nunca vi Eu nunca escutei Nenhum palestrante Por mais que tenha Domínio Da Da doutrina Dos espíritos Falar que existia Uma psicografia Onde falava Que os espíritos De nível crístico Eles estavam Em reuniões Para Para fazerem Apedrejamentos A nós Seres humanos Ou Terceira E jogar Uma praga No mundo Como uma pandemia Para nos cartigar Porque Nós Nos equivocamos A respeito Um do outro Espírito crístico Como o mestre Jesus Não ofende Ele é doutor Ele nos cura Porque estamos Doentes Eu nunca Vim Um médico Apedrejar Eu vim Médicos E vejo Agora Nesse processo Pandêmico Acolher pessoas Em sofrimento Porque Quando eu julgo Meu irmão Eu estou Em sofrimento Muito mais Do que ele E Jesus Simplesmente Acolheu Acolheu Aqueles fariseus Quando no sinédrio Foi julgado Por Anás e Caifás Os acolheu Como acolheu A mulher adúltera Como acolhe Todos nós Porque ele Não julga Porque ele Não se sente Porque ele Não nos compreende Entenderam Como é forte Essa Essa questão Do não julgar Já passaram Aí 30 minutos E eu Costumeiramente Eu gosto De De fazer aqui Uma interação Com vocês Eu vou ver aqui Quem é que está Hoje aqui Participando Eu gostaria Que me fizessem Algumas perguntas Para que a gente Pudesse interagir mais Certo A Renatinha Macedo A Renatinha A gente fechou Uma luz aqui A Renatinha Macedo Está falando Que nós Sabemos Que não há Verdade absoluta Não há E nem vai existir Verdade absoluta A verdade Ela é totalmente O que antes Era inverossímil No passado Hoje é completamente Verossímil Eu me lembro muito bem Do meu pai Meu pai disse que Saiu do cinema Isso foi há muito tempo atrás Fui assistir um cinema Com a minha mãe E não Não ficou até o final Do filme Porque o filme Era muito mentiroso Olha a mentira do filme O filme Tinha um cara Dentro de um carro E puxava um telefone Dentro do carro Naquela época Nem se sonhava Em celular Meu pai achou Que o filme Era muito mentiroso E hoje O que Hoje nós temos Nas mãos Nós interagimos Com o mundo Com o celular Então O que era inverossímil No passado Hoje é completamente Verossímil Então O que é verdade Essas verdades Elas são quebradas O que antes Se é verdadeiro Pleno e absoluto Hoje não é mais E são construídas Novas verdades Novos entendimentos Novos olhares Surgem a cada instante Por isso que eu não posso julgar ninguém Condenar as pessoas Pela cor da sua pele Pela opção Pela opção Do sexo Enfim As pessoas julgam Outras Acham que outras Que umas são melhores Outras são piores A gente vê isso Muito Né Aqui o Ceci Pires O verso do julgamento É muito forte Dentro de nós Com certeza Nós somos Viu Ceci Nós somos fariseus Da modernidade Nós somos Muitas vezes Eu me percebo Colocando Aquelas vestes Farisaicas E aponto Muitas vezes O dedo Para um Para outro E quando eu vejo Aí eu tento Tirar essas vestes Porque a gente tem Que se perceber Sendo fariseu E quase toda hora A gente é A gente julga Muito o outro A gente condena Muitas coisas Quando a gente Tem a mão no coração A gente acolhe Simplesmente acolhe Tem uma amiga minha Que disse que As coisas Quando vêm De maneira ruim Para você Você deve acolher Porque são suas Mas você não deve Ficar com elas Mas deve acolher Sem julgamento Sem julgamento Acolha Estou passando Uma dificuldade Estou num momento difícil Acolha Se o momento é seu Não julgue Não se julgue Inclusive Simplesmente Deixe passar A Atirando A Renatinha Atirando pedras E esquecendo Do próprio Teto de vidro Todos nós Temos tetos de vidro Tem uns Que nem teto tem Viu Renato Está até muito Mais desprotegido Essa hipocrisia O nosso país O nosso país Infelizmente E quando eu falo Nossa Eu me coloco No meio A gente é muito hipócrita Muitas vezes Quando a gente fala Sobre alguns Assuntos muito polêmicos Nas rodas individuais Dos amigos Costumeiramente Costumeiramente Esse costume Esse costume De tecer comentário De julgar De ser maledicente A respeito do outro É um costume nosso Infelizmente Eu estou tentando E muitas vezes Me percebo Não sendo mais assim Graças a Deus E a minha consciência Que eu estou despertando Através dessa ferramenta Fantástica Que é o espiritismo Mas muita gente Não consegue Deixa eu ver Mais gente aqui A Patrícia É por aí É por aí Como lidar Com o julgamento Já que ele Está Entranhado Na sociedade De forma lícita É o que eu disse agora Patrícia Digo as profissões Como o direito Cargos administrativos Tendo que julgar Se eu dou Determinado recurso Enfim É complicado Realmente Isso está entranhado Aquilo que está entranhado É difícil ser retirado É difícil ser tirado Mas só com muita reflexão Com muito descobrimento De si mesmo Sabe A gente vai tirando Essa hipocrisia Das nossas entranhas A gente vai tirando Esse costume De ser De ser fariseu De ser julgador Da vida do outro Sabe Quando a gente se colocar Na posição do outro Quando a gente se percebe No outro Poxa Será que Se eu fizesse isso Se alguém fizesse isso Comigo Eu ia gostar Eu ia me sentir bem Essa visão De colocar-se Na posição do outro É esvaziar-se Para preencher o outro Em si Olha como é interessante isso Eu me esvazio de mim E preencho o outro em mim Para sentir O que o outro Poderia estar sentindo Se eu fizesse aquilo Que penso fazer Então Essa posição De colocar-se Na posição do outro Isso é muito difícil Mas nós devemos Exercer Esse exercer Essa prática Nos faz Nos tornar Hábeis E bons Naquilo que nós praticamos Porque se não Há bons Naquilo que praticamos Se eu Julgo direto Eu sou maledicente Direto Toda hora Fico fazendo isso Aí de tanto Eu falar De tanto eu julgar Eu vou ser um grande Sabe Maledicente Um grande fariseiro Mas se eu começar A compreender Começar a exercitar Essa compreensão Em mim Eu vou começar Também Ser uma pessoa Abre e compreender As outras pessoas E entender As suas Situações As suas condicionantes Porque Nós estamos Em condições Diferentes Uns com mais Condições financeiras Uns com mais Condição de saúde Mas Nós não podemos Porque temos Mais Estamos favorecidos Muitas vezes Pela saúde Por uma Aquisição De uma Oportunidade Social Uma oportunidade Uma condição Mais abastada Na sociedade De estar nos colocando Como melhores Do que os outros E porque os outros Não tem o que Basicamente nós temos Nós somos Melhores Ou se Muitas vezes Nós não temos O que o outro tem Nós somos piores Não Esse tipo de julgamento Melhor, pior Isso a gente deve tirar Das nossas Das nossas vidas Nós devemos Simplesmente Ser Porque tem muita gente Que quer Ter Mas não quer ser Valoriza muito Essa questão do ter Mas não valoriza A questão do ser Ter Eu tenho hoje Amanhã não terei Mas ser Eu sou Eternamente Eu sou Eternamente Aquilo que hoje Eu me apresento Aquilo que eu exerço Vamos ver mais um aqui Assis Eu estou passando Por um grande Sofrimento Que belas palavras Obrigado Vou acolher E não vou julgar E principalmente Não vou me julgar Assis Isso Isso foi também Sentido por mim Sabe São momentos Difíceis Que nós passamos Na nossa vida Que quando nós Passamos De maneira Feliz Como é que eu vou passar Um momento difícil De maneira feliz Como passar Momentos difíceis De maneira feliz Quando eu sofro De maneira correta Quando eu não Jogo a responsabilidade Para terceiros E não fico culpando A Deus Pelo meu sofrimento Quando eu sou Autoresponsado Daquilo que eu sofro E eu aprendo A respeito Do meu sofrimento Então eu acolho Isso para mim Isso está Eu acolhi Esse sofrimento É meu Mas Por acolher Por compreender Eu vou reformar Essa minha caminhada Esse meu entendimento Para que esse sofrimento Ele passe A não existir mais Eu acolhi Eu não julguei Eu simplesmente Compreendi O momento que eu estou E aí eu deixo passar Porque muitos momentos difíceis Nós vamos passar Mas nós não devemos julgar Porque são nossos momentos Como também não devemos julgar o outro Porque o outro Porque o outro também Tem os momentos E os seus instantes Porque isso Isso é uma questão individualizada A gente coletiva muito as coisas A gente compara muito as coisas A gente tem que deixar de comparar A gente tem que deixar de achar que Aquele é menor Aquele é maior Aquele é melhor Aquele é pior Não Cada um Tem uma maravilha em si Todos nós somos um mundo Um mundo a ser descoberto Por nós Inclusive Nós não podemos Estar nos taxando Pelas situações Positivas Ou negativas E nem taxando os outros Pelas situações Positivas E negativas Que os outros passam Se hoje Eu não tenho pernas Para andar Na outra vida Eu andarei Se hoje Eu não tenho A visão Para me mostrar Os caminhos Onde pisar Na outra vida Eu verei Mas se hoje Eu tiver pernas Para andar E se essas pernas Pisarem Em alguém Para machucar Talvez Na outra vida Eu não as terei Se hoje Eu tiver Os olhos Para ver Observar E julgar Condenar Talvez Esses mesmos olhos Na outra vida Eu não terei Então Nós Não somos O problema E nem o outro É o problema Podemos estar No problema O outro Pode até Ser O problema Mas Tudo passa Tudo se alterna Na vida A gente está Em cima A gente está Embaixo O importante É estar Mas infelizmente Nós comparamos Nós julgamos Condenamos Julgando e condenando Ao mesmo tempo O Paulo O Paulo Rafael Está me falando Aqui Importante Entendermos Que a graça Do mundo São as nossas Diferenças É através Do outro Que eu cresço Fantástico Paulo Como sempre Porque não tem Nada a ver Eu já disse Isso aqui Várias vezes Não me canso De repetir Não tem Nada a ver Com você Tem tudo A ver Com o outro Se eu começar A compreender Isso Que nada Tem a ver Comigo Tudo tem a ver Com o outro Eu vou olhar Para o outro De maneira Amorosa Não vou julgar Vou acolher Vou Não só acolher Mas vou ampará-lo Vou compreender Os seus dramas Vou compreender Muitas vezes A forma engraçada Que ele anda Vou compreender Muitas vezes O jeito Para mim Engraçado Que ele se veste Porque para ele Ele está Se colocando No máximo Eu não tenho O que julgar Porque ele pode Me olhar assim Da mesma forma Mas que eu entenda E não julgue Que eu respeite Que eu tolere Que eu passe A respeitar Ele da maneira Com que ele é É difícil É difícil Mas se a gente Começar A praticar Colocar como Uma gamificação Sabe Ah hoje Eu vou fazer tanto E se eu fizer tanto Eu vou Pegar um caderninho E vou riscar Hoje eu vou ser melhor Do que eu fui ontem E aí a gente Eu Às vezes eu faço isso Eu tenho E anoto Hoje eu fui Fui bacana Aí hoje eu não fui legal Tem horas que eu estou Um pouco mais Mais em cima Mais embaixo Estou neutro Enfim Mas eu me percebo E a gente tem que se perceber Não sendo o julgador Não sendo o maledicente Não sendo a pessoa Que vai ferir o outro Mas em si Aquele que está compreendendo Todos os momentos Todos os instantes Seus E do outro Acolha e aprenda Pronto É É o Nazionel Nazionel Ele falou Colocar os dois primeiros Mandamentos Inscritos Na tábua Dos maiores Mandamentos Fantástico Amar a Deus Sobre todas as coisas E amar o teu próximo Como é que eu posso Amar a Deus Se amar o próximo Não existe E como é que eu amo o próximo Julgando o próximo Condenando o próximo Porque tem gente Que não julga não Sabe Condena logo Condena logo Porque o julgamento Quando eu passo a te julgar Eu até penso Que tu tá certo Em algum momento Eu posso até achar Que tu tá certo Porque Tu pode se defender Agora tem gente Que simplesmente Já vai logo Condenando Então como é que eu vou Amar o meu irmão Condenando ele Botando o dedo em rixe Apontando as suas falhas Criticando Isso não é amor Amor é compreensão Amor é ternura Amor é municidão Amor é respeito Amor é consideração Amor é não julgamento Isso é que é amor Nós devemos amar Nós sabemos que devemos Mas por que é tão difícil Amar Por que é tão difícil Não julgar Tudo isso é condicionamento Se nós nos condicionarmos A gente muda Nós somos seres Que temos um livre-arbítrio Nós mudamos Mas a gente tem que querer Tem que querer se transformar Se reformar A todo instante Aqui A Isis Isis Cris Ela fala da reforma íntima Que tem que fazer A gente tem que fazer A Jace Ferrari Seria o caso De julgar-se A conduta E não O indivíduo Pois no dia A dia É isso que Com certeza A gente pode Sabe Jace A gente pode sim Fazer um esforço Em julgar A conduta Eu acho que Os doutores Os operadores do direito Principalmente os juízes Eles se pegam nisso Julgar Essa conduta A condução Mas não julgar A pessoa Não Trazer Para essa Essa questão Da Da pessoalidade Né Mas David Hunter Diz que Isso é difícil Porque nós colocamos As paixões na frente Nós colocamos Os nossos sentimentos Muitas vezes Muitos julgamentos Aí Eu não quero aqui Estar Me equivocando Mas muitos julgamentos Foram feitos Antes Condenamentos Depois julgamentos Porque eu vi Aquela pessoa Ela não foi com a cara dela Eu Personifiquei Eu trouxe a imagem Da pessoa E não Avaliei O conteúdo Sabe A situação Né Querer Proceder De maneira Errada Mas esse Querer Sabe Sabe Virgínia Muita gente Diz que quer Mas Quando vai Colocar em prática Percebe que não quer Esse Querer Ele tem que Vem realmente Dentro Sabe É exercício É uma É a mesma coisa Se você está Hipertrofiando Você vai para a academia Hipertrofia o músculo Botando peso A mesma coisa Porque o exercício Ele é repetido Sabe Você vai de maneira Repetida Sabe Empurrando aquele peso E você vai É É Hipertrofiando Aquela musculatura Então A gente tem que Aí Trazendo Né Hipertrofiar Esse sentimento Fraternal Sentimento de amor Exercendo na prática Com os nossos irmãos Não julgando É Esse É um dos caminhos Amar Como é que eu vou amar O meu irmão Como é que eu vou amar A Deus julgando ele Não tem Não tem como Não tem como Exercício diário Com certeza A Renatinha Mais uma vez É um processo De empatia Estamos favorecidos Por um lado Mas talvez Desfavorecidos Por outros É Essa empatia Ela se constrói Através De uma comunhão Tem gente Que não consegue Construir empatia Porque a comunhão Simplesmente É É um entendimento A respeito Do outro Compreender o outro É comungar Com o seu Com as suas Com os seus pensamentos É É Fazer com que o outro Possa Ter sintonia com você Então Essa Empatia Muitos Muitos não conseguem Construir empatia Porque não constraem Comunhão Essa Comunhão Comunhão com o Evangelho Como é que eu consigo Construir empatia Com o Evangelho Na minha vida Como é que eu construo Comunhão com o Evangelho Na minha vida Quando eu exerço Quando eu pratico Os ensinamentos Moralizantes Que Kardec De maneira Fantástica Selecionou Da Bíblia E fez o Evangelho Segundo o Espiritismo Trazer essa moral Para dentro Do nosso coração Para exercício Na nossa vida É o mais desafiador De todo o processo De construção De comunhão E empatia Com esse Evangelho Porque se eu construir Esse Evangelho Essa comunhão Com o Evangelho Essa empatia Com o Evangelho Eu não vou julgar Meus irmãos E vou sim Ser uma pessoa Muito melhor Uma pessoa Que vou amar De maneira Muito mais espontânea Muito mais Vou ser muito mais feliz Na minha vida Essa é a É a grande perspectiva Da vida Em comunhão Com o Evangelho Vamos lá A Vera A Vera Batista Ter compaixão Compreender Que cada um Tem o seu momento Fantástico Todos nós Estamos Em uma caminhada Na mesma direção Só existe o mesmo caminho Uns estão mais na frente Outros estão mais atrás Eu não sou melhor Por estar mais na frente E nem sou pior Por estar mais atrás Eu só tenho É que compreender Porque se eu compreendo você E você me compreende Eu não te julgo E você não me julga Nós não nos perdoamos Porque a gente Não se ressente Porque a gente Não se machuca Porque simplesmente A gente se olha Com semelhança Essa é a Grande missão Nossa Nos compreender Como é que a gente Vai compreender O outro A gente se colocar Na posição dele Esvazia-se de você Preenche o outro em você Se coloque na posição dele E aí você vai ter Uma leve sensação Do que é Estar passando O que ele está passando Isso vai fazer Com que a gente Não julgue Sabe E aí eu me lembrei Meus queridos Aqui de maneira Muito forte De Francisco de Assis O pequeno De coração enorme Da cidade de Assis E eu vou terminar Já faltam aqui Quatro minutinhos Eu vou terminar O nosso evangelho Falando Tentando cantar Aqui o mantra franciscano Que é a oração De Francisco de Assis Para que a gente Possa compreender Essa missão em nós De não julgar as pessoas E de dar Porque quem dá Recebe muito mais Do que entrega Tá bom? Ó Mestre Fazei instrumento De vossa paz Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensas Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz 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 Ó Mestre Fazei-me que eu procure mais Consolar que ser consolado Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Um beijo no coração de vocês Menos julgamento Mais amor Beijo, pessoal! Tchau!